Cara, eu comprei antes da moda do 350Z, paguei 88 mil, eu dei o Ford Ka de pagamento. Olha lá, olha isso. A obra é uma merda, compra esses negócios, compra o carro dele e muda para o meu. Olha lá, vamos ver se vai mudar. Vai mudar aqui. Não tem galentinha. Não tem galentinha. Eu não faço esse tipo de vídeo de Project Cars, faz em dois anos. Não, só dois anos. Que loucura. Eu parei quando a gente marcou de gravar o seu. A culpa é dele. A culpa é minha, desculpa, desculpa. A culpa é dela, a gente estava marcando de gravar. Você estava pedindo para gravar de dia para conseguir mostrar os detalhes. Exato. Mas estamos aqui. Dois anos depois, pandemia. Esse carro já saiu até no Auto Super, né? Saiu. Você contou que você pagou o baratinho dele. Cara, eu comprei antes da moda do 350Z, paguei 88 mil. Não, conta a verdade. Ele trocou no Ford Ka. Eu dei o Ford Ka de pagamento. Nem f*** não. Ele trocou o Ford Ka e o 350Z. Doze. Casinha que eles antigam. Não é o Bolinha, mas é o antigo. O cara, na época que ele não conseguia vender o Z. O cara, não consigo vender o Z. Ele falou, te dou o meu Ka e completo o dinheiro daqui X tempo. Daqui seis meses. Ah, beleza. Pega. Era assim que eu ia pegar o meu. Eu ia dar o Jetta mais dez pontos. Olha lá. Só que eu não tinha os dez pontos e fiquei com medo de quebrar. Não tem jeito de arrumar. Eu falei, deixa. Deixar quieto. Olha só. Mais pra frente eu pego. Mais pra frente também eu pego. 100 mil a mais. Nunca. Eu acho que foi o último carro negociado abaixo de 100, cara. Do Z. Porque foi na época. E aí depois estourou. Mas Bruno Barr. E aí veio o Drift. E aí o Thiago Romano já estava estourado. Começou a montar o V8. E aí mandar ir pra frente só foi. Fipe acima. E você sempre disse que ele ou veio do nada? Ah, desde criança, mano. Tem até hoje a foto do Need for Speed. E tá bem parecido, inclusive. Só falta adesivo do lado. De resto tá igual, mano. Aí você comprei no original, não foi? Todo original. Sempre tudo original, né? Roda, tudo, tudo, tudo. A única coisa que ele tinha feito era uns capsinho lá pra dar mais barulho. Aí eu comecei, né? Aí foi aí que eu conheci meu atual sócio hoje, o Gaúcho. Fez meu escape. Começou, foi a primeira coisa que eu fiz o carro. Por quê? Quatro anos? Faz uns quatro anos já. Isso não é outra oficina em São Paulo pelo escape. Quatro anos já vem. Quatro anos atrás. Tá funcionando mesmo. Tá até hoje, é o mesmo. Inclusive a gente tem um projetinho de escape novo aí. Mas a primeira coisa que eu fiz foi o escape. Aí depois fui pro Neon. Coloquei tudo o LED, né? Tirei farol, tirei as setas, piscas, tirei tudo. Que era bobo, coloquei Neon em tudo. Coloquei LED em tudo e o Neon no carro, né? Já foi carro de baiano de prima já. Tome, carro de baiano. A roda original com o Neon? A roda original com o Neon. A altura... Tudo original. Tudo original. Só o Neon. E o escape. Tá mais na época que ele fez isso aí na moda, cara. Carro de baiano. Ficou um Velocity Furiosa ainda. Quantos anos faz isso aí? 20 anos. Faz um porra. Quatro anos. Agora o LED tá voltando na moda de novo. Agora tá na moda. Aí... Depois disso daí, mano, aí começou a bagunça. E o body kit? Aí começou a bagunça. Aí eu entrei embaixo de um ônibus. Pegou... Deu uma ralada no capô só, né? Esquivei, ele deu uma ralada no capô. Aí eu falei, ah, mano, eu vou fazer o body kit. Foda-se. Vambora. Desculpa no maluco. Raspei o capô, vou fazer um body kit. Não. É que assim, ó. Ele bateu o carro e deu uma desculpa pra família. O carro tá na chapeação que eu bati, entendeu? E aí ele mandou lá pro cara gastou mais... Desculpa. Foi na CWD, né? Na CWD, Claudião, gente boa pra caramba. Quanto tempo ficou lá pra fazer? Ficou seis meses. Ficou muito tempo parado. Mas tem que lembrar que ele foi feito a mão do zero, né? Ele é baseado no Velocity, mas ele é do zero. Ele fez na massa, lixou... O que mais demora. Aí, ó. Tá vendo? Ele modelou o carro todo mundo. O mais difícil é a simetria, mano. Se você olhar esse carro aqui, ele é simétrico. 100% simétrico. As medidas, o Claudio é muito bom. Demora, mas ele é bom. Vale a pena. É melhor, né? Demorar e fazer bem do que ficar voltando toda vez pra arrumar os momentos. Porque tá ruim aqui ou ruim ali. Você não teve mais problema de poder soltar alguma coisa? Nunca tive problema com o body kit em si. O problema que eu tenho é que eu sou chora boy. Meu carro é baixinho, suspensão esportiva. Pra andar na rua ele raspa muito. Aí acaba trincando. Ele trinca. Mas não dá pra falar que o body kit é ruim, cara. Você vai lá, passa na lombada. Uau! Aí treta. Aí a body kit é ruim. Há um mês eu refleti todo esse body kit. Colei, parafuso de notas, tudo. Ele foi pra São Paulo, voltou e tá caindo. Já tá tudo caindo de novo. Não dá, mano. É raspa embaixo. Isso. Inclusive quem gosta de projeto, né? Tá falando de projeto de skate, você gosta de projeto, quer ter um projeto. Se você vai ter um carro muito baixo, com body kit exclusivo, essas coisas. Vai pra uma suspensão a ar, porque a minha suspensão é de pista. Eu vou pra Interlagos, faço track day, então eu uso um carro bem baixo. Às vezes eu uso no dia a dia. Então ele raspa muito e vai acabar estragando o kit. Você vai ficar chateado. Eu já tô usando, já tô aqui na oficina. A gente vai, arruma, faz acontecer e vai que vai. Mas se você é um cara meio ciumento, não gosta de estragar o carro, vai pra uma suspensão a ar. Suspensão fixa é bom pra pista. Muito bom, inclusive. E o body kit, o body kit completo, ele conta com essa... Que os caras com a canuzeta, né? A causa do sol. Querendo ou não, parece que ele é bem mais rápido, né? Ganhei 20 cavalos. Me diz no dinamômetro. Você colocou, veio junto com body kit ou você comprou? Eu comprei nos Estados Unidos. A gente tentou fazer aqui umas cópias, mas não deu certo. Ficava torto, em fibra. Aí eu trouxe esse dos Estados Unidos. Na época que o dólar ainda era humanitário. Agora não tem chance. Mas trouxe de lá. Esse é de plástico e é colado no... Você cola umas plaquinhas no vidro e parafusa nessas plaquinhas. Fica bem tranquilo. Tem risco de caipé na traseira, você vai só ter pressão pra baixo. Então, é tranquilo. Vai voar. É. Às vezes, porque ele tem um vãozinho. Aí, às vezes, o ar entra por baixo e começa a forçar pra cima. Mas você tem que ficar ligeiro só se os parafusos certos estão presos. Se tá tudo preso, você tá bem. Você começa a dar uma folgada, a apertadinha. E aí, mano, o body kit. É verdade, o aerofólio também tava no body kit ou não? Isso aí. O aerofólio eu trouxe antes do body kit. Já tinha. Bem antes. Ele é de fibra de carbono. Trouxe dos Estados Unidos também. Eu coloquei junto. E aí, a gente instalou. Na mesma época... Foi a segunda coisa que ele colocou. Ainda não. Foi quatro anos atrás. A gente é sócio faz... 3, 4 meses. Faz tempo que eu sou baiano. Nascido na Bahia. Nascido e criado. Você pode falar quando você pagou no body kit pra galera? Ah, mano. É que minha mulher sabe também, né? Se ferrou. Não, aí eu paguei foi um celtinho aí. Foi uns 10 mil aí. Foi em torno de 10 mil reais. Fagou bem, mano. É. Mas foi na época que eu fiz. Não sei se ainda custa isso, galera. Não vai lá cobrar a cara dela. É. Foi instalado, pintado, tudo certo. Tem mais alguns E's com esse body kit? Tem mais dois E's que ele vendeu esse body kit. Um é laranja. É... Só que ele não fez exatamente igual. Tem algumas diferencinhas. Não tem espaçador. Tá meio estranho. E tem um outro preto que tá à venda. Inclusive, se você for no Webmotor, tá à venda com esse body kit. Mas também não é um projeto completo. O cara colocou o body kit, mas não tem espaçador nas rodas. Fica a roda... Sério? A roda vai pra dentro mesmo? Vai pra dentro. Nossa. Tá bem feio. Então o único com body kit, tipo... Preparado mesmo. Peito mesmo, ainda é o seu. Ainda é. Que tal. É meu sonho é ter isso. É ter um bagulho único. É legal. Vale a pena. O body kit é um dos projetos pra isso, tá ligado? Montar o body kit e tudo mais. Ou já o câmbio automático. Aí você fala que tem um bagulho único. Agora a Jetta, velho. Jetta você vem em qualquer esquina, pô. Não, pô. Tem que mostrar o tamanho do espaçador de moda. Tem. Você tá usando pneu o que? Dá pra ver que é meio largo. Tala 9,5 atrás. E 8,5 na frente. E 275 atrás. É largo, não é tão largo assim. E espaçador? O espaçador de 80 mililitros. É grande. Desse tamanho. Por isso que o próximo passo no projeto é a roda sem espaçador, né? Fazer a roda com offset gigante. E aí vai provavelmente ter uma tala 12. Só que é aro 20. Tala 12 de aro. É grande. O carro vai ser só pra adicionar, porque não vai andar mais, né? Vai ter um peso absurdo na traseira aí com essas rodas. Mas vai ficar show. E aí tira o espaçador também. Exige menos dos braços de direção. Exige menos da suspensão. O espaçador é muito grande. Vocês vão ver, mano. É bem grande mesmo. Força muito a suspensão. Exige muito a suspensão. Ele muda o posto. Sem gravidade na roda, né? Não força muito. O momento vai lá pra fora. Até que aguarda bastante na estoura mais. Até hoje não estourou, né? O que vocês fazem aqui na oficina? Que eu nem cheguei a perguntar. Cara, aqui a gente faz... Aqui é a oficina especialidade, mano. Faz todo dia. Faz escapamento pra todo mundo. Se você quiser também você pode completar. Então a gente faz escapamento completo. Tanto catchback, downpipe, abafador, silencioso, ponteiras. Você quer só trocar uma ponteira. A gente faz suspensão. Faz a parte de freio também, upgrades. A gente trabalha com tudo que os outros não trabalham. Carro baixo, modificação de longarina, escape de inox. Fazer pressurização, estraque de tudo. O negócio aqui que a especialidade do Gaúcho a gente fez pouco. Por enquanto fez um ou dois só carros até hoje. É Bash Bar, Bash Bar e Santo Antônio. O Gaúcho é especialista. É, eu fazia muito. Mas ele começou a pandemia, parou pra todo mundo. Agora tá voltando. Você fez trabalhos famosos, não fez? Oi? Você fez trabalhos famosos, né? Eu acho que tem o João Barion, os carros dele. O 370 e o outro. Bruno Barr, o Diego Iga. Os maiores, né? Os melhores, né? É. O... Quem mais? Eu fiz mais uns dois carros em Santo Antônio. Tem uma coisa que o cara é especialista. Fiz o carro do Rafael Marca todo. Silvia com motor V8. Vamos lançar a propaganda. Vamos lançar a propaganda aqui no canal do Dub, hein? Posso lançar a propaganda? Por favor. Tudo que a gente faz aqui na oficina a gente posta lá no Trampo de Garagem, hein, galera? Corre pra lá que tem todos os carros. É o canal, né? Nosso canal do YouTube. E no Instagram também, Gaúcho Drift. Gaúcho Drift. O carro tem o Instagram também, 350z Andrade Predator. Desculpa a propaganda aí, mas corre lá que a gente mostra tudo. É, lá no meu Instagram eu mostro os projetos antigos. Santo Antônio, que na época eu não podia divulgar. Como agora todo mundo já vê os carros, eu mostro o carro sendo cortado, sabe? As coisas todas. Que nem eu fiz um teto aqui de um Camaro V8. Um Camaro V8 com teto conversível. Diz que ela cortou um teto, mas naquela época eu tava cortando o carro do João Barion. O Camaro Vermelho aquele dele. Nós fizemos um monte de coisa de carro. Mas não pode mostrar, porque é carro de ir na padaria. Na hora de vender, a mulher só usa a pé na padaria. Mas agora, não, os outros não. O carro do Bruno Barion eu cortei todo e já era. Nunca mais volta, né? Naquela época, né? Aquele lá que pegava a mão pro desílio. Esse aí é um zeto automático, né? Como é automático? O que eu queria. O... Você pretende mexer em alguma coisa de questão de performance? Aquele original é 280, né? Esse é 312. Esse é 312. Esse é 312. É esse aqui, ó. Todo dia eu falo na minha orelha pra fazer essas coisas. Câmbio manual, né? Câmbio manual de rainetes. Cara, eu não colocaria o manual. Ó, minha opinião. Você não usa carro? Eu uso carro. Pra caralho. Minha opinião... O câmbio automático, os caras estão usando na FD2, cara. É um puta câmbio automático bom pra caralho. Mas é que esse câmbio não é bom pra isso. Esse câmbio tem um certo delay, não é um negócio legal, sabe? Então, aí você faz upgrade no câmbio. Mas, cara, fale... De verdade, tem muito cara andando com automático. Fazendo drift, andando... Ó, na FD2 automático, cara. Tem muita peça de preparação nível... Nível FD1, vamos dizer assim. E... Pra fazer com automático, né? É que eu comparo que eu não fico vendo a pista e não vê ninguém com automático. É tudo manual. Então, o cara tem um acerto na marcha certa, o giro certo, né? Sim, o controle do carro é diferente. Isso é fácil, velho. Manoal é bom. Não, eu não quero dizer que o automático é melhor. Manual sempre vai ser mais da hora. A melhor, precisa tocar, tem reduzido mais. Mas, pelo seu uso, que você usa o carro no dia a dia também, eu não colocaria manual, velho. É, então... O meu uso do carro é isso. Eu uso pra vir pra oficina, eu uso pra... Eu vou muito pra Interlagos. Eu ia muito, né? Porque da pandemia eu acabei parando de ir. Mas eu ia pra Interlagos fazer tempo. Então, pra mim, o carro automático servia muito bem. Só que, mano, todo mundo fala... Ah, o carro automático, mano. Me serve muito bem, cara. Eu sou feliz com meu carro pra caramba. As pessoas falam, pô, faz um swap manual. Eu, particularmente, prefiro comprar outro carro manual do que fazer um swap, cara. O swap é dor de cabeça. Todo mundo sabe que é dor de cabeça. Você também sabe que é dor de cabeça, Guilherme. Já botei, cara. É dor de cabeça. Eu já fiz um carro que nós botamos no manual e eu tive que tirar o módulo do câmbio e amarrar preso embaixo do carro pra poder funcionar. Entendeu? Pra poder funcionar. Aí, cara, pra mim, minha opinião, eu prefiro comprar um outro carro manual do que... Ficar com esse... Do que fazer um swap no automático. Meus opinião. É, os pneus não vão durar. Mas pode criticar, eu sei que vocês vão criticar. Todo mundo adora criticar. Meu carro automático. Mano, esse f***, cara. Acarreceu. Mano, todo mundo me encheu o saco que eu coloquei no gel. É. Que bagulho ridículo, não sei o que. Eu falei, mano, desculpa, velho. De verdade, mano. Eu não queria decepcionar, mas é que eu achava que eu tinha pagado o carro. Eu tava no meio dos caras. Melhor resposta é o mundo fixo. Mano, mano. Melhor resposta é o cara. Mano, porra. Eu tô pagando essa f***. Vou ligar pra sua opinião. Mas, então... De câmbio, você pretende deixar manual, automático. Isso. Mas, de motores, pretende mexer com uma coisa. Aqui a gente já tem dois projetos já pra começar a andar assim que a gente tiver um tempo pra trabalhar nisso, né? Porque o meu carro é segundo plano, né? Cliente, cliente, cliente. É. Quando tem tempo, o meu carro. Então, o projeto, né? Fazer o intake. Aí, depois fazer o escape, que é... O que o Nego já falei, ele tava muito barulhento já. Faz cinco anos que eu tô falando com esse barulho. Já tô um pouco cansado. Então, e agora eu tô descendo e subindo a serra bastante. A hora de subir a serra, a moda é impossível. Então, a gente vai fazer um escapezinho aí que ele vai... É tanto barulhento quanto silencioso. Então, os caras importam esse escapamento por 30 contas. A gente não quer chegar a fazer ele aí por no máximo 10 contas. É um sistema de dois difusores com silenciadores. Os difusores abrem, fica por fora. Fica reto, né? E aquele que é bonito, né? Vai ficar mais e mais dentro. Vai ficar mais bonito de atalho. Ah, tudo lindo. Colido. Maravilhoso. Vai ficar lindo. E aí, depois disso, aí começa a pensar em nitro. Eu quero pensar em mexer em... É, nitro eu quero pôr. Tô ouvindo. Tô com o queixinho, tô lá em casa. Fazer acerto, é. Tô reclamando que teve que encher o tanque do carro. Que custou uma fortuna e vai botar nitro. Tá, mas é outra pegada. É diferente, velho. Nitro dura dois minutos, três minutos. É, e uma carga vai bem. Aí é duas coisas, né? Se pega três minutos, não fica três minutos. Você solta nitro por cinco segundos, dez segundos. Exato. E, mano, fazer... Aí fazer remato, eu quero que solte fogo. Quero ter o econômico, solta fogo, pista e manobriça, né? Aqueles quatro padrões. Então, puta. Aí mete o nitro, puta. Aí eu acho que eu vou estar feliz. Aí eu acho que eu paro, né? Porque aí o carro vai estar... Se Deus quiser. Eu acho que na hora o carro você tem esse coragem de fazer tudo que a gente tinha. Pra gente fazer body kit. Meter a serra, mano. Quando o cara mandou o vídeo meter na serra... Foi bravo, né? Tipo, não tem mais volta. É, dali pra frente não é mais carro de comprar a tona pra Daniela. Tem um Civic QSI, que é com... O da Crao também. E da Rio de Janeiro. Ele colocou a mesma coisa do Jetta. Carai... O quê? O... O Atamantio. O Atamantio? O... Bom, pra quem não sabe, né, pois é? A gente fez um vídeo... Só treinando o rompo desse carro. A gente vai gravar esse carro aqui agora. Calmaram que é... Tem um negócio que é único. A gente vai contar lá. É... Quem quiser subir. Vocês vão mostrar o escapamento. Tudo lá no Trampo de Garagem. Isso, exato. Tudo lá no Trampo de Garagem. É o nosso canal do YouTube. E Instagram, se você quiser, né? Quem gosta de ver um dele aí. Aí é o Gaúcho do Drift. E o 350z Underline Predator. Que é o do carro. A gente mostra vídeos girados. As coisas que não estão sendo produzidas. Antes e depois no Instagram. Quem gosta de Instagram é mais rápido. A galera é bosta, né? A galera é bosta disso, né? É, o Instagram é mais rápido, né? A gente mostra o tempo todo. As coisas estão acontecendo na oficina aí. Deixa eu... Você tem como dar uma bota com o Barba? Agora. Tem coragem? Tá. Oi? Não, vai pro Japa. Ele é cagão. Vai, não. Vai, vai o Japa. Não. É Manco? Não. Não. É Manco? É Manco, é Manco. Manco, deixa o corpo assim. Vai, rapaziada. Dá um rolê agora no 350z Predator. É Predator ou Predator? Predator. Em inglês. Sei lá. Fala inglês. Olha o Charaboy. Charaboy raspa. Eita, nóis. Tá vendo? Tem que avisar o Barba que eu vou tampelar ele. É automático mesmo. Reclama não. Ah, mas é gostosinho, velho. Ah, eu... É, mano. É que o pessoal pega o manual mais pra drift, não é? Aham. É que todo mundo... É que assim, né? Eu vou concordar que, mano, o manual, dirigir um carro manual é legal pra caramba. Você, mano, se diverte, controle do carro e tudo mais. Sim. Mas, mano, dá pra se divertir também com automático. Bora. Eu acho que o Ronco dos V6 é um dos melhores, velho. É o que eu mais gosto, pra falar real. Pô, mano. Eu falo pra você, eu gosto também, velho. Nossa Senhora. Pô, eu falei pra você, faz cinco anos que eu ando assim. Tem gente que não aguenta andar assim em uma viagem, mano. Faz cinco anos que eu ando assim. Sério? E, mano, né? Eu cansei por quê? Porque, mano, às vezes tá subindo a serra, é muito barulhento. Aí fica muito barulhento mesmo. Porque ele vai ficar ali a 1.800 giros. Sim. Por três horas. Aí é foda. Aí ninguém aguenta. Você quer fazer uma viagem lá pra São Paulo. Aí exige um pouco mais. Às vezes até chega com o ônibus unindo. Caraca. Mas se não, mano, como é que não? Eu sei. Caraca. Tem que ver que ele chega rapidinho assim, né? Nossa. E, rapaziada, lembrando, é automático, velho. Pô, o pessoal julga pra caramba o Zeto automático, mas não é isso tudo não, velho. O carro é top. E o barulho? Nossa. Nem me fala, velho. Olha isso. Isso é louco, velho. Ah, isso aqui é onde passa, mano. Sucesso absoluto. Caraca. Isso aqui não dá pra brincar, não, mano. Dá pra brincar muito, né? Na verdade. Não, lembrando que a gente não tá passando o limite da via, rapaziada. É, nunca. É, não pode. Tem que respeitar. Caraca. É, porque o carro faz muito barulho da impressão que a gente tá... É, a gente tá na primeira, mas... Não pode, não pode nunca exagerar. Caraca, velho. Tá bom com esse carro aqui. Dá pra brincar, né, mano? Ficou doido, velho. Tá, vou passar embaixo do túnel ali. Eu vou abrir o vidro só pra fazer uma aceleradinha ali embaixo. Fechou. O outro lado vai ser trânsito. E aí a gente mais conversa, alguma coisa. Porque o outro lado é sempre parado. Não, demorou. Aí é de boa. Acho que já valeu. Já valeu. A galera que tá assistindo o vídeo já deve ter curtido. Deu uma puxadinha? Nossa, cê é louco. Gruda no banco. Eu achando que só o Jetta grudava no banco. Porque não dá pra andar com o Dub no carro. Nossa. Aí tá. Aí ele raspa. O... Nossa, velho. O Dub é loucão? Acelera pra caralho? É que o Jetta em si tem muito torque. Mano, eu tava vendo. Eu fui manobrar ele, mano. Ele tá sempre puxando, cara. É, então... Não dá pra sair devagar com o carro. Isso porque o Jetta dele tá naquele modo econômico. Nossa senhora. Tem o gas pedal da Torque One. Rapaziada, se vocês quiserem o gas pedal tem aí na descrição. E aí ele anda com... Tipo, pra viajar e tal. Ele anda no modo eco. Mas ele coloca no modo ferradão mesmo. Você dá uma encostadinha no acelerador e já vem tudo. É instantâneo. Quantos cavalo tá o Jetta dele? A gente passou no Dino. Tá com 240 de motor, eu acho. Ah, mano. Deve dar pau nesse aqui, mano. Porque esse aqui tá pesadão. Cheio de body. Cheio de espaçador. Juro, cara. Deve dar pau nesse aqui. Aí vai ser da hora ver, hein. É. A gente marca então a gente pra fazer uma chamadinha. Ah, bichão. Chora boy e um pouquinho raspa a mesa. Isso aqui é a paixão do barba. Chora boy. A próxima vez a gente chama o barba pra dar o rolê aqui. É. Pra ver como é que é raspar em tudo que passa. Você vai ver, ele vai ficar felizão. Ele fala, é isso que eu gosto quando o Jetta raspa. Isso aqui é caro. É. Aí eu tive que colocar a chapa embaixo, mano. Tava destruindo o body kit, mano. Caraca. Agora raspa a chapa. E o neon da lateral já era, mano. Raspou tudo, levou tudo embora. É verdade. Só tem o neon da frente e da trás. Só tem na frente e da trás. Só tem na frente e da trás. Não é porque é estilo não, é. Porque é o close do lado mesmo. Que da hora, velho. Chora boy. Nossa, velho. Pior que eu, o Dub e o barba temos três estilos diferentes de carro. Caramba. O Dub gosta de carro pra correr mesmo. Uhum. Performance. É, performance. O barba gosta de chorar boy. E eu gosto de estêncil. Nossa. Tô que pegar mesmo. Vai montar o seu? Ah, eu quero, mas falta grana ainda. Ah, mas é isso que você fala. O momento certo. Nunca vai ter momento certo pra isso, mano. É. Quando eu comprei esse carro aqui, mano, teoricamente eu não poderia. Eu falei pro cara, eu dou o meu casinho, né. Eu dei um carro no cara. É. E falei, daqui seis meses eu te dou o resto da grana, mano. E foi, entendeu? Sim. E tamo aí até hoje, mano. E hoje, pô, tô com a oficina aí. Tá dando tudo certo. Aqui pra cima, mano. Mas é, obviamente, também. Sem fazer dívida, né. É. Não dá pra... Financiamento aí, mano. Tem que se afogar em dívida. Cuidado. É complicado. É. Sempre com os números aí na ponta do lápis pra não se perder. Porque a pior coisa que você tem, mano, é ficar pagando juros pra banca. É verdade. Você fica a maior tempão. Eu nem vi. Oxi. É porque os caras estavam cortando fila ali. Ó. Que da hora, velho. Isso é louco, mano. Esse carro é tesão demais, velho. Isso é louco. Sonho de criança. Nossa, nem fala. Não dá pra pegar. Boeira. Chegamos, galera. Top, mano. Tamo junto. Brigadão aí, brigadão, galera. Vocês são fera. Rapaziada, segue ali no Instagram aí. Trampo de garagem é nosso canal. Segue lá. A gente faz vários vídeos do carro, da oficina. Brigadão por tudo aí. Vocês são fera. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Valeu.